Boa tarde, men! Estamos aqui no cemitério Parque da Paz. Estamos aqui com o administrador Irineu. Senhor Irineu Cardoso. Aqui administrador desse cemitério que vai mostrar a dependência dele. Iremos aqui mostrar para todo cidadão jaboatonense. Vamos lá, senhor! Senhor Irineu, há quanto tempo o senhor é administrador aqui desse cemitério? Estamos aqui exatamente dois anos e onze meses. Bem, nós iremos agora nos adentrar e queríamos que se possível o senhor mostrasse a dependência, falasse aqui do que está sendo feito aqui no cemitério Parque da Paz. Vamos aqui mostrar. Vamos aqui mostrar uma nova rua, né? Uma nova rua de acesso. É um cemitério, né? Uma rua de acesso. Quando chegamos aqui, nós vimos a dificuldade de acesso na hora de sepultar os entes queridos e isso para a gente foi importante naquele momento porque a gente viu de perto o sofrimento das pessoas e eu acho que cabia nessa parte uma intervenção. E começamos, lógico, com a administração, o secretário, com todos os envolvidos nessa área para que algo fosse feito e conseguimos fazer o acesso de várias coisas. E o senhor Irineu, e é porque também houve, pode-se dizer, uma denúncia que aqui estava sendo maltratado e como nós não somos leviando, nós damos direito a qualquer um e o senhor como responsável está aqui mostrando que o cemitério está sendo limpo, é isso? É, quando nós chegamos aqui, nós encontramos um cemitério onde faltava uma atenção especial, um olhar diferente e é isso que eu te falei. Nós começamos a dar prioridade ao acesso, cuidar da limpeza geral do cemitério e tivemos que conversar com cada funcionário que por aqui estava e que por aqui vive ainda. E vimos que realmente não era isso que estava acontecendo. Hoje nós fazemos quatro mutirões aqui anuais e também temos a nossa própria máquina onde a gente faz a capinação, o pessoal da limpeza e com isso melhorou a situação do acesso do cemitério e a limpeza do cemitério. Ok, senhor Irineu, vamos lá, vamos lá mostrar. Como vocês podem ver, essas duas ruas são ruas onde não existia, não existia passagem. Então, quando era momento de fazer o sepultamento, nós não tínhamos por onde as pessoas passarem. E hoje a gente já tem dois acessos, temos mais acesso no outro lado do cemitério e temos também acesso na parte de cima, onde nós construímos várias ruas que usamos a parte do cemitério. Como você pode ver, a situação do cemitério acontece periodicamente e diariamente. O cemitério hoje tem uma visão diferente, você vê que o nosso papel é cuidar tanto da via, do acesso e acesso ao cemitério, quanto também ao atendimento, as vias públicas, a questão, outra situação que nós quando chegamos aqui encontramos. Era fila de pessoas aí na frente para conseguir vagas para sepultar. E aí tivemos uma reunião com todo o grupo, com toda a equipe, conseguimos fazer o controle. E desde 2017 a gente não tem fila, atendemos todo mundo, as pessoas são atendidas. Mesmo com a dificuldade, às vezes atendemos a região metropolitana, Recife, que por muitas vezes lá na região metropolitana o cemitério teve que parar por várias vezes, não teve atendimento. Mas aqui nós atendemos todos os dias, não paramos nenhum dia para atender a população de Jaboatão. Ok, senhor Irineu. E depois iremos mostrar lá em cima outra dependência, tá ok?